Música Oi pessoal, tudo bom gente? Hoje estou aqui com o Rick Oi Rick O desafio que se chama acerte ou pinta o cabelo É exatamente os sprays aqui que saem depois de tomar banho Igual é que funciona, eu vou separar 5 perguntas aleatórias sobre minha vida E eu vou separar 5 também Exatamente, aí eu vou fazer a pergunta Caso ele erre, eu obrigatoriamente vou pintar o cabelo dele coloridinho, entendeu? Então vamos ver quem se conhece mais um do outro e essas coisas Música E eu vi esse desafio lá no canal Blog das Irmãs Então um beijão, eu quero muito gravar com vocês Bom, vamos começar, já queimou Já queimou Ih, ganhei Quantas vezes eu já fiz a minha sobrancelha Como assim, meu? Dez Errou Dez Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá ficando no meu braço Quantos anos o Papai tinha na sua idade? Dez 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 Aproveitando o Kiki que tá pensando aí na pergunta que ele vai fazer Desce aqui, clica no botão vermelho de inscrever-se E deixa o like só pela franja do Rick Quantos seguidores eu tenho na Ficpareira atualmente? Você tem menos de mil Trezentos Quatrocentos e nove Ah, eu falei Ah, eu fui por cento Dez 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 Não, não dá pra tirar pulo Tá duro agora Tá pesado meu cabelo Segunda rodada Foi uma excelente, não acertou nada Vocês dizem que a gente se conhece muito bem Em que mês do ano passado eu bati um milhão? Cinco Junho Agosto Quatro Não Junho É junho É junho, né pai? É férias, né? Qual que é o mês das férias? Julho Aí, errou Você sabia? É que eu ia sempre confundir Ah, tá Ah, tá Que coisa que eu não Quantos graus eu uso em cada um? É quatro e meio Em cada um Ah, esse aqui é quatro Esse aqui é quatro e meio Errou Quatro e meio Quatro e meio Quatro e cinco Eu sou meu pisão Eu sou o cegueta Ah, que da hora Fica o top Terceira rodada A gente errou tudo Mas tudo bem Ó, essa é uma pergunta Que aconteceu hoje comigo Onde que eu fui hoje? Médico Calma aí Não Não sei Oscar Freire Não é médico É clica aí Ah, pera Seu Ah, tô muito ligada Em que ano Contra quem, né? Eu fiz o meu gol Lá com Interclass Eu sou garoto Que dá assistência Que arma jogada Joga lá no fundo Não, no time dele Tinha dois terceiros E o primeiro Então foi no terceiro Foi o primeiro Foi o primeiro Como foi contra Lá no terceiro Acho que foi gelado Que isso? Deu errado Deu errado Não foi complageado Quarta rodada Isso, cabelo todo colorido Vocês conseguem ver Eu do Rick também O que que essa blusa foi manchada? Com o que? O que que eu tava fazendo? Qual o vídeo que eu tava fazendo? O material que você tava usando? Meu, sério Todas essas alternativas Você pode escolher uma? Slime, não sei Acertou Sujou, manchou Eu não sei mais Por isso que eu tô usando essa roupa aqui Quanto inscritos Eu estou atona Arredondando em geral Você tem 650 mil No geral Assim Arredondando Tem 650 Que eu vi ontem no seu canal Acertei Eu falei que arredondar Você tem que acertar Com o critério De arredondamento Tira esse spray daí de trás Detalhe o esmalte Que estava na minha luz Branco com francesinha É nude Ah, você trocou? É nude com glitter No meu pé tá francesinha O da minha mão é nude Você fez isso hoje? E ontem Foi uma semana Já que eu pintei minha onda Eu lembro que você tava com bagulho branco Gente, ele não lembra mesmo das coisas E o erro Ah, mas vê aí Metade, metade Não tô lembrando, filha Ai, ai Você relata Quando os vídeos Eu tenho com a marca De um milhão De visualizações No mínimo De um milhão pra mais Arredondando Mais de 5 17 Você tem 19 Eu voltei outro dia É Se vocês quiserem que a gente faça uma revólhia Bancha aqui desse desafio Deixa o like aí Tá bom Muito like, muito like Ai, ai Caraca, tá uma dor Pra ficar vendo agora Ai, o que você tá fazendo no meu cabelo Tá no meu cabelo Tá pingando Arco-reis Arco-reis Desempate Porque a revanche Ninguém acertou É nada Um beijo E até o próximo vídeo Bem aqui Não, não J, 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 J Ai, ai Ih, pintei sua mão Tchau 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 Tchau